O sol nem bem tinha acabado de sair e a imagem já impressionava. O registro de um telespectador denuncia o risco. Nas imagens é possível ver a multidão esperando para passar pela testagem no setor Morada do Sol, região noroeste de Goiânia. Tem cabimento isso aqui. Tem aglomeração maior que essa daqui? Aqui neste estacionamento a testagem está sendo feita assim, no sistema de drive-thru. As pessoas ficam no carro, passam lá naquela tenda e conseguem realizar o teste. Uma quantidade incrível de carros. Já do outro lado do muro é feita a testagem dentro da escola. A testagem feita em pedestres. Uma multidão de pessoas aglomeradas. O que vai totalmente contra as medidas de segurança contra o coronavírus, que é de no mínimo dois metros entre uma pessoa e outra. Como é que faz exame no lugar desse aqui? O distanciamento aqui não existe. Aqui tem um X aqui marcando no chão, mas o povo está tudo amontoado. A reclamação aqui é o longo tempo de espera. Algumas pessoas levaram mais de seis horas para conseguir fazer o teste. O trem também tem essa aí, né? Mais devagarzinho chega lá, né? O trem também tem essa aí.